Amigos e amigas, irmãos e irmãs do blog repórter paulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio Hoje é um dia muito importante para os católicos Dia do Jesus Eucarístico Corpus Christi, Corpo de Cristo Então é a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo Do tempo comum, dia 31 de maio de 2018 A cor dos paramentos litúrgicos hoje é a cor branca Hoje em Colatinas, 17 horas, 5 da tarde Tem a procissão nos tapetes confeccionados na noite de quarta-feira Os tapetes da Avenida Getúlio Vargas, a principal da cidade Então vamos à primeira leitura É a leitura do livro do Êxodo, capítulo 24, versículos de 3 a 8 Naqueles dias, Moisés veio e transmitiu ao povo Todas as palavras do Senhor e todos os decretos O povo respondeu em coro Faremos tudo o que o Senhor nos disse Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor Levantando-se na manhã seguinte Levantando-se na manhã seguinte Ergueu ao pé da montanha Um altar e doze marcos de pedra Pelas doze tribos de Israel Em seguida, mandou alguns jovens israelitas Oferecer holocaustos e imolar novilhos Como sacrifícios pacíficos ao Senhor Moisés tomou metade do sangue E o pôs em vasilhas E derramou a outra metade sobre o altar Tomou depois o livro da aliança E o leu em voz alta ao povo Que respondeu Faremos tudo o que o Senhor disse E lhe obedeceremos Moisés então com o sangue separado Aspergiu o povo dizendo Este é o sangue da aliança Que o Senhor fez convosco Segundo todas estas palavras Palavra do Senhor Graças a Deus Vamos agora ao responsório O salmo responsorial Já que É muito importante também Louvar a Deus Cantando Salmo 115 Versículos 12 a 13 15 16 BC 17 a 18 Refrão 13 Eleva o cálice da minha salvação Invocando o nome santo do Senhor Ou aleluia, aleluia, aleluia Que poderei retribuir ao Senhor Deus Por tudo aquilo que Ele fez em meu favor Eleva o cálice da minha salvação Invocando o nome santo do Senhor É sentida por demais pelo Senhor A morte de seus santos, seus amigos Eis que sou vosso servo, ó Senhor Que nasceu de vossa serva Mas me quebrastes os grilhões da escravidão Por isso oferto um sacrifício de louvor Invocando o nome santo do Senhor Vou cumprir minhas promessas ao Senhor Na presença de seu povo reunido Bonito salmo, né E agora temos a segunda leitura Hoje é uma solenidade, né Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue De Cristo do Tempo Comum Então temos a segunda leitura Leitura da Carta dos Hebreus Carta aos Hebreus Capítulo 9 ou 9 Versículos de 11 a 15 Irmãos Cristo veio como sumo sacerdote Dos bens futuros Através de uma tenda maior e mais perfeita Que não é obra de mãos humanas Isto é, que não faz parte desta criação E não com sangue de bodes e bezerros Mas com seu próprio sangue Ele entrou no santuário Uma vez por todas Obtendo uma redenção eterna De fato, se o sangue de bodes e touros E a cinza de novilhas espalhada Sobre os seres impuros O santifica e realiza a pureza Ritual dos corpos Quanto mais o sangue de Cristo Purificará a vossa consciência Das obras mortas Para servirmos ao Deus vivo Pois em virtude do Espírito Eterno Cristo se ofereceu A si mesmo a Deus Como vítima sem mancha Por isso ele é mediador De uma nova aliança Pela sua morte Ele reparou as transgressões Cometidas no decorrer Da primeira aliança E assim Aqueles que são chamados Recebem a promessa Da herança eterna Palavra do Senhor Graças a Deus E agora vamos ao Evangelho O Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Marcos Capítulo 14 Versículos de 12 a 16 E de 22 a 26 No primeiro dia dos ázimos Quando se imolava o Cordeiro Pascal Os discípulos disseram a Jesus Onde queres que façamos os preparativos Para comeres a Páscoa? Jesus enviou então Dois de seus discípulos E lhes disse Ide a cidade Um homem carregando um jarro de água Virá ao vosso encontro Seguiu E dizei ao dono da casa Em que ele entrar O mestre manda dizer Onde está a sala Em que vou comer a Páscoa Com meus discípulos Então Ele vos mostrará No andar de cima Uma grande sala Arrumada com almofadas Ali Fareis os preparativos para nós Os discípulos saíram E foram à cidade Encontraram tudo Como Jesus havia dito E prepararam a Páscoa Enquanto comiam Jesus tomou o pão E tendo pronunciado a bênção Partiu-o E entregou-lhes dizendo Tomai Isto é o meu corpo Em seguida Tomou o cálice Deu graças E entregou-lhes E todos beberam dele Jesus lhes disse Isto é o meu sangue O sangue da aliança Que é derramado em favor de muitos Em verdade Em verdade vos digo Não beberei mais Do fruto da videira Até o dia Em que beberei o vinho novo No reino de Deus Depois de terem cantado o hino Foram para o monte das oliveiras Palavra da salvação Glória a vós Senhor Feliz dia de Corpus Christi E parabéns a todos os católicos Pela bonita arte sacra Dos tapetes Na avenida Getúlio Vargas Tapetes estes Que poderão ser visitados Com guias especializados Hoje para explicar O significado E tapetes Que são em homenagem Ao Santíssimo Corpo e Sangue De Cristo Shalom A paz de Cristo Jesus Para você do blog Repórter Paulo Maciel Ponto Blogspot Ponto com Facebook Ponto com Barra Paulo Maciel Da rádio E o canal no Youtube Paulo Roberto Maciel Al Wise No 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 Obrigado.